A Simplicidade E com muita alegria eu vi Vosso povo aqui reunido Guardai, ó Deus de Israel Neste povo esta boa vontade Que poderei retribuir ao Senhor por mim Por tudo aquilo que me desidera É o recado e se da minha salvação Encontrando o Senhor do Senhor Na Simplicidade O meu coração Alegros Deus Tudo aquilo que tenho E com muita alegria eu vi Vosso povo aqui reunido Guardai, ó Deus de Israel Neste povo esta boa vontade Vão cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de seu corpo Que é colegenda O línio a terra É o sacrifício de meu E confiando no nome santo do Senhor Da simplicidade do meu coração Alegre e bom ser Tudo aquilo que tenho E com muita alegria eu vim Posso como aqui reunido Guardar, ó Deus de Israel Neste povo resta a tua vontade Com cumprir as promessas de Deus Na presença de seu povo É unido Luz a toda casa do Senhor E com muita alegria eu sinto Alegre e bom ser Alegre e bom ser Tudo aquilo que tenho E com muita alegria eu vim Posso como aqui reunido Guardar, ó Deus de Israel Deste povo resta a tua vontade Amém Amém